E aí pessoal do YouTube, beleza? Bom, hoje eu estou aqui fazer um review da Build 15.025 do Windows 10. Então bom, primeiramente tivemos novidades aqui na facilidade de acesso. A primeira é que agora a opção de narrador tem suporte a Braille. Ok, então você vindo aqui, você já vai ter esse botão aqui para poder estar baixando esse recurso aí para o sistema. E caso você tenha o dispositivo correto para estar utilizando recursos aí de Braille, você já vai estar podendo utilizar aí junto ao seu Windows 10, ok? Bom pessoal, também recebemos outra novidade aqui na facilidade de acesso e foi referente ao áudio. Agora temos a nova opção chamada Mono Áudio e que também é destinada a deficientes visuais. E essa nova opção aí chamada Mono Áudio, por o que eu pude ver, tem a função aí de poder é nivelar o áudio do sistema para que não interfira aí com o som do ambiente do deficiente visual. Bom pessoal, outro recurso que também recebeu melhorias foi aqui na opção de luz noturna. Agora o slide aqui já está funcionando corretamente e a temperatura aí da cor também foi aumentada. Agora ela está aqui mais avermelhada. Bom pessoal, uma outra novidade aí que já vem desde a build anterior foi no Paint. Agora quando você abre aqui o seu Paint clássico, aqui em cima você vai ter um botão aí para poder estar abrindo o Paint 3D Preview. Ok? Então a Microsoft decidiu mesmo estar integrando os dois Pants, o clássico com o novo Paint 3D Preview. Outra novidade também que já vem desde a build anterior foi aí na Game Bar. Agora diretamente por aqui você pode estar fazendo live streams aí dos seus jogos. Porém para isso você precisa atender certos requisitos aí de hardware. Porém meu computador não atinge esses requisitos e não vai estar dando para me mostrar para vocês. Vai estar aí na tela a imagem com esse recurso aí dentro do sistema. E bom pessoal, várias pessoas estavam enfrentando problemas aí para poder estar instalando, para poder estar executando os jogos. E muitos desses problemas já foram corrigidos. Vai estar aí na descrição o link do blog do Insider e lá vai estar todas as novidades e correções que temos aqui nessa build. E bom pessoal, caso você queira baixar essa build é bem simples. Basta você vir aqui no seu menu iniciar, procurar aqui por configurações, vem aqui em atualizações, segurança. E para você baixar essa build você precisa estar cadastrado e configurado ao Windows Insider Program. Vai estar aí na descrição o vídeo que eu mostro como está fazendo todas essas modificações. Feito isso, basta você vir aqui em cima no Windows Update e clicar em verificar se há atualizações. E já é bem provável que a build apareça aí para você. E bom pessoal, caso eu encontre um link confiável, eu também vou estar compartilhando o link da ISO aí para vocês, ok? Então bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, clica em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e valeu! Falou! 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 Obrigado.